Vamos agora ao grande vencedor do dia. Número 1. Brasil, há uma polêmica aqui em São Paulo. Há alguns dias, João Dória assinou um decreto que dá aos ex-prefeitos de São Paulo o direito de ter quatro policiais militares fazendo a sua segurança durante um ano. O secretário Júlio Semeghini falou que isso era dica da PM, que era exigência da PM. Eu tenho fontes na PM. Fui perguntar, foi a PM que indicou isso? Aí as minhas fontes falaram, oi? Oi? A PM? Eu achei estranho. Eu achei estranho. João Dória ficou na dele. No comments. No comments. Até porque ele vai ser o primeiro beneficiário dessa medida. Aí hoje, João Dória veio a público. Depois de dar um escarcel e ele ficar quieto. Ele gravou um vídeo, Brasil. Eu não dei entrevista. Ele gravou um vídeo para explicar essa situação. Vamos ouvir o que João Dória tem a dizer sobre esse decreto, que dá um ano de segurança particular, paga pelo contribuinte, aos ex-prefeitos dessa megalópole que é São Paulo. Olá, eu vim aqui prestar um esclarecimento a você sobre este decreto da Prefeitura de São Paulo, permitindo que ex-prefeitos possam ter direito a um ano de acompanhamento do policiamento da Prefeitura da cidade de São Paulo. Eu quero primeiro esclarecer que reembolsarei a Prefeitura de São Paulo integralmente o valor mês a mês correspondente a este serviço. Fiz isso porque a recomendação da segurança da Prefeitura de São Paulo foi para a proteção daquele que, ocupando o cargo, tem a obrigação, o dever de tomar medidas duras. E eu tomei. Com a iniciativa da Prefeitura e o apoio do governo do Estado, Polícia Militar e Polícia Civil, nós, ao lado da Guarda Civil Metropolitana, prendemos mais de 320 traficantes de uma facção criminosa aqui da cidade de São Paulo. Recebi várias ameaças, mas não me intimidei e não vou me intimidar. Vamos continuar a fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Quero esclarecer também que, ao longo deste período, como prefeito de São Paulo, combati o contrabando e combati também a venda ilegal de produtos nas ruas da cidade. Prendemos outros bandidos que, igualmente, atendendo a essa facção criminosa, colocavam produtos contrabandeados aqui na nossa cidade. A medida é justa e positiva para que futuros prefeitos não tenham medo de agir contra a bandidagem na nossa cidade e fazer aquilo que é preciso ser feito em São Paulo. Fica aqui, portanto, o meu esclarecimento a você. Colou? Não sei. Eu moro aqui há muito tempo. Eu não vi nenhuma medida, assim, diferente do que os outros prefeitos fizeram. Ainda mata a suplici. Lembra quando ela atuou contra a máfia do transporte, que ela andava com colete à prova de bala, tudo? E ela derrubou o treme-treme. Então, não ficou precisando de segurança extra. Achei. Saudades. Treme-treme. Enfim, é o seguinte. Não foi a PM, né? Ficou claro, não foi a PM que deu essa recomendação. Foi a Secretaria de Segurança dele mesmo, da Prefeitura. A informação é essa. Bom, já que é assim, é o seguinte. Tenho aqui, em minhas mãos, quero, aliás, mostrar isso aqui para o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Está lacrado. Está lacrado, eu vou abrir. Que Departamento de Segurança da protagonista, urgente. Quem é que assina? É o mestre Yoda. O mestre Yoda é o melhor dos jedis. Ninguém entende mais de segurança do que o mestre Yoda. Então, não venha contestar, falar que é coronel, que é isso, que é aquilo. Então, aqui, eu vou ler o que diz nesta carta do Departamento de Segurança da protagonista. Vocês estão vendo aqui, ó, faca na caveira. Yoda. Você reclama da vinheta, né? Mostra essa carta. A gente vai pôr ela no Instagram depois. Nós vamos mandar isso aqui para o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É, cumpra-se, está escrito. 24 horas. Este Departamento de Segurança, com toda a expertise e faca na caveira do mundo, recomenda e estipula pelo presente decreto, dada a periculosidade de perder o amigo, mas não perder a piada, que eu faça uma atividade de risco. Faça uma atividade de risco. A protagonista, Madeleine Lasco, necessita com a máxima urgência da assessoria diuturna de quatro policiais militares a serem selecionados por ela própria por meio de fotos. Requisitos básicos técnicos dos policiais militares. Altura mínima de um metro e oitenta. Farda de gala. Serve café na cama. Dirige bem. Poliglota. Curso de chefe de cozinha. Corta a grama do jardim. Faz massagem. Adestra cachorro. Dá alisadinha na roupa da gente na hora de sair. E sabe que isso significa passar roupa. Aí o Ioda acrescentou. Cavalos dançarinos, trazer deve também. Mas eu estou achando que tem coisa aí fora da alçada da segurança. Será que... Você não é especialista. O Ioda é. Eu estou enviando isso para o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi a minha secretaria de segurança pública. De segurança privada, aliás. Que expediu isso. Recomendou. Publicamente privada. É. Então eu estou mandando isso. E vamos ver. Né, gente? Porque Ioda, Jedi, tudo sabe de segurança. Aqui no chat já tem candidatos. O quê? Ao cargo de segurança. Uns não sabem passar roupa, outros não sabem cozinhar, mas... Eu não quero filho que não sabe passar roupa, não sabe cozinhar, eu tenho que fazer tudo. Já tem um lá em casa. Eu quero que passe a roupa, cozinha, lava quintal, corta grama, destra cachorro de farda de gala. Então é isso. Estou mandando aqui para... Eu enviarei. Porque é o seguinte, se o Dória pode, por que eu não posso? O que ele tem mais que eu? Tem razão. Entendeu? Vamos entregar em mãos. E de história mal contada, eu entendo mais que ele. Porque essa coisa assim, a pessoa que é de bairro bom, que é de família rica, conta uma história dessa, acha que vai ficar tudo ok. Na periferia é diferente. Na periferia a história da gente tem que ser muito melhor para a gente não ir apanhando a Avenida Paula Ferreira inteira, sendo puxado pela orelha até em casa. Entendeu? Isso é um fato real. Não, isso aconteceu com uma amiga minha. Não comigo. Então é isso, Brasil. Estou aqui, queria dizer para o prefeito João Dória que ficou muito bom o vídeo dele. Viu? Está de parabéns. Quero inclusive agradecer por essa ideia, que eu nunca tinha pensado em pedir uma segurança particular para mim. Muito obrigada, prefeito. Temos alguns candidatos. O Silvério Mantovanelli, ele diz que na cozinha ele se vira, faz macarrão com sardinha. De jeito nenhum com essa porcaria. Não, temos um melhor então. O Marcos Aurélio diz que sabe montar um gaveteiro, se você estiver precisando. Olha, gente, é isso. Vou mandar lá para o comando da PM. É isso, eles que se resolvam lá. Vamos ver se conseguem atender meus requisitos. Vamos ver se a polícia... Você manda lá? Ver se eles me respondem. Irmãos, eu peço um aviso de recebimento. Tá bom. Então é isso. Essas foram as top news de hoje. O que você está querendo falar aí? Nada. Por que você está rodeando? Estou aqui fazendo o meu trabalho, segurança, enquanto não chegam seus militares. Está fazendo... O Ioda está andando? Ele está por toda a janela aí. É? Você já entrou em contato com o comando da polícia militar do estado de São Paulo? Já, já entrei. Com quem você falou? Comandante-geral. Você falou com o comandante-geral? O Ivaldo Restivo. E o que ele disse? Mandou lembranças. Mas você já informou o tema? Eu estou colocando o assunto de pouco em pouco, porque você sabe que às vezes as coisas não são... As polícias pegam de surpresa, às vezes. O que você falou para ele? Eu falei para mandar quatro policiais naquelas descrições todas constantes do documento que está com o mestre Ioda. Para a gente fazer uma seleção. Não pode mandar os quatro. Quem vai selecionar vai ser você. Pode mandar uns 20, pelo menos, 25, para a gente triar e tirar quatro desses homens da tropa de elite da culinária, da bricolagem, da jardinagem, do fabrico têxtil, da engomaria de roupa. E o que ele disse? Ele riu no primeiro momento. Confesso que... Mas rir é um bom começo, né? Ele não ficou bravo. Então, acho que há chances. Bom, Brasil, vocês vão saber o desfecho dessa história. Amanhã. Eu estou muito confiante, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E isso pode ser um presente para mim. E, afinal, se o João Dória ganhou, por que eu não posso ganhar justamente no Dia Internacional da Mulher? Não é verdade? E é o Ioda que está recomendando, gente. É o Ioda. Ninguém entende mais de segurança nesta galáxia do que um Jedi. E aí, eu vou deixar o seuu.